Se você tem vontade de colocar gesso na teta da sua casa, tá meio perdido, não sabe as opções que tem e qual a vantagem de cada um, bom, eu sou a Carol Esprisci, sou designer de interiores e hoje eu vim trazer 7 tipos de gesso pra você usar na sua casa. O primeiro modelo de gesso que eu trago aqui pra vocês é o mais simples e também o mais barato de todos, que é a moldura de gesso. A moldura de gesso, ela é como se fosse um acabamento que você faz entre a parede e o teto da sua casa e ela tem vários modelinhos ali, desde os mais trabalhadinhos até os mais simples, mais retos ali e você faz um acabamento super bonitinho. Infelizmente, esse modelo de gesso, ele não segue pelo teto inteiro, ele é realmente só um acabamento entre a parede e o teto. Então, o que que acontece? Se você precisa adicionar um ponto a mais de iluminação na sua casa, você não vai conseguir tampar essa fiação que você precisa passar ali com a moldura de gesso. Você vai precisar tampar esse tipo de fiação com uma canaleta. Essa é uma das desvantagens e por isso ele é um pouco mais barato também, porque ele não segue pelo teto completo. Os próximos estilos de gesso que eu trago aqui pra vocês são rebaixos de gesso com placa de drywall. Eu trouxe um modelo aqui pra vocês, que é o modelo standard. Ele é usado pra áreas molhadas, áreas secas, para fazer um rebaixo de gesso e também algumas paredes em áreas secas. Eu vou mostrar pra vocês como que ele é. Essa é uma placa, então, de drywall que eu trouxe pra vocês. Ela tá bem batidinha, ela é bem melhorzinha. É que eu peguei realmente uma sobra que tinha. Ó, eu vou mostrar aqui onde realmente já tá quebradinho pra vocês verem. Aqui é um papelão, né, ele é marronzinho assim, meio vejinho. E aqui por dentro tem gesso. Essa aqui é a placa standard, então ela é uma placa mais simples. Existem vários tipos, alguns pra áreas molhadas, outros corta-fogo. Tem muito tipo mesmo e esse é o mais simples, que ele é usado realmente pra fogo de gesso, pra rebaixo. Um dos principais objetivos do rebaixo de gesso é esconder fiação. Por quê? Geralmente é feito em um ambiente um ponto de iluminação apenas. E nesse ponto de iluminação, você vai tirar vários pontos de iluminação pra colocar spots, plafons, pendentes. E aí depois que você faz toda essa teia, aonde mais ou menos você vai colocar cada ponto de iluminação, vem o gesseiro e faz o gesso por cima e esconde toda essa fiação. Então esse é o legal e importante de você fazer o rebaixo de gesso. Porque você tem uma iluminação planejada, precisa ser planejado antes de fazer o gesso. Então você precisa saber cada ponto que você vai colocar uma iluminação, puxar o ponto de iluminação, o gesseiro vem e esconde tudo com o gesso. Essas placas, elas são bem grandes, gente. Eu trouxe só um pedacinho aqui pra vocês. Mas elas têm de alguns tamanhos. E essas chapas, elas são presas por uns perfis de aço do albonizado. Elas são estruturas fortes, então não tem perigo de ficar pesada e cair na sua cabeça, tá gente? Fica tranquila. Tem alguns outros materiais que ajudam a fixar. Infelizmente eu não tenho aqui pra trazer pra vocês. Mas a placa já dá pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é. E sabe quando você vê aqueles gessos branquinhos assim nas casas? Ele não é assim, gente. Ele é daquela cor que eu mostrei pra vocês, que é uma cor de papelão. E aí o que acontece? Depois que o gesseiro foi e fez todinho o gesso, fez os cortes pra encaixar iluminações, ele fez tudo o que precisava ser feito, vem o pintor e faz a pintura desse gesso de branco. Por mais que o gesso seja branco, o gesseiro ele não passa gesso em toda essa parte. Porque o gesso já é a placa de drywall. Então é o pintor que deixa tudo branquinho. E agora depois de uma explicação mais ou menos pra vocês de como que funciona o rebaixo de gesso, eu vou falar pra vocês os modelos de gesso acartonado, que são os rebaixos de gesso. O primeiro modelo que eu trago aqui pra vocês de rebaixo de gesso é a sanca aberta. A sanca aberta geralmente ela é um corte que é feito ali no gesso ou então ela é feita por toda a extensão da onde você gostaria que ela fosse feita e ela tem uma abertura entre o teto e o gesso pra você colocar uma fita de LED. Então geralmente você coloca uma fita de LED ali e ela ilumina toda aquela parte. Fica super legal. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês darem uma olhada e ver mais ou menos como que ela é. A segunda opção de rebaixo de gesso que eu trago aqui pra vocês é a sanca invertida. A sanca invertida ela é mais ou menos como a sanca aberta, só que ela tem um quadrado ali no meio que parece que tá flutuando, sabe? Aí você coloca a fita de LED ali naqueles buracos da sanca aberta e por dentro daquele quadrado também da sanca invertida. Ela parece um quadrado flutuando ali e fica muito mais bonito com a fita de LED. E gente, eu acho que ela fica muito legal, muito bonita em quarto, sala de estar, sala de jantar pra você colocar um lustre ou um pendente bem no meinho ali daquele quadrado e aí parece que tudo se complementa. Eu acho que fica um luxo, fica muito bonito. Só que aí você tem que tomar cuidado com a quantidade de iluminação que você vai colocar ali pra não ficar muito a luminária pra todo lado assim. E aí você não conseguir dar um foco mais bonito ali no pendente. O terceiro rebaixo de gesso que eu trago aqui pra vocês é a sanca fechada. A sanca fechada, ela é a mesma coisa que a sanca aberta, mas é totalmente fechada. Ela não tem aquele buraco entre o teto e a sanca, né? E o gesso pra você colocar a fita de LED. Então ela é totalmente fechada. Ele faz como se fosse um contorno mais grosso aí no ambiente. E você pode instalar os spots ali no cantinho pra fazer a iluminação planejada. O quarto rebaixo de gesso que eu trago aqui pra vocês é o forro liso com tabica. Mas antes, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like aqui nesse vídeo se você tá gostando do vídeo. Já incentiva a gente a trazer mais conteúdos como esse pra vocês. O YouTube entende que você gostou desse tipo de conteúdo. Entrega mais conteúdo como esse pra você. E, gente, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa também o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo. Bom, o forro liso com tabica, ele é um gesso mais simples. O que que é a tabica? A tabica é um espaço do rebaixo de gesso entre o rebaixo e a parede. Então ele fica com um gonzinho bem pequenininho assim. Geralmente uns 2, 3 centímetros mais ou menos. E por que que ele é necessário? Eu acho que ele é necessário em qualquer rebaixo de gesso. Porque o gesso, tanto o gesso quanto a parede, são materiais que no calor eles dilatam. Então se ele tiver colado totalmente na parede e ele dilatar, pode ser que ele rache. E aí você perde o seu gesso, porque ele vai ficar rachado. E aí tem que fazer toda a troca. Então é muito importante a tabica. Agora em relação ao forro liso, ele não tem nenhum corte, nem buraquinho, nada disso. Ele é bem seco mesmo, ele é totalmente liso. E aí você vai trabalhar a iluminação dele. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de iluminação, spot, plafom, eu tenho um vídeo comentando sobre cada uma delas. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. O rebaixo de gesso liso, ele é super legal porque ele pode ser feito em qualquer ambiente. No quarto, na sala, na cozinha, inclusive no banheiro. Então ele fica uma coisa bem lisa, bem tranquila, que você pode distribuir as iluminações ali. Diferente das abertas, que é um pouquinho mais complicado. Você fazer uma sanca invertida, uma sanca fechada, uma sanca aberta no banheiro. E eu acho, eu acho, gente, particularmente pra mim, que o rebaixo liso, ele fica muito mais bonito no banheiro. O quinto rebaixo que eu trago aqui pra vocês é o rago de luz. Eu particularmente acho o rasgo de luz muito bonito e muito simples. Então ele chega a ser um ponto mais minimalista pra quem gosta. O rasgo de luz, ele é um buraco que é feito ali no seu gesso. Pode ser um retangular ou até em L. Tem gente que faz dois L's se complementando. Cada um pensa de uma forma. Por isso que eu gosto muito do rebaixo de dias, que você pode ter várias ideias, fazer coisas completamente diferentes ali. E aí você pode fazer esses cortes, esses rasgos. E por dentro deles você coloca uma fita de LED. E aí fica um buraco iluminado ali, fica super bonito. O rasgo você pode usar na cozinha, na sala, no quarto, na sala de antar e algumas vezes no banheiro, se você preferir. Só tem que tomar cuidado pra não entrar muito ar ali e acabar estragando a fita de LED. Tem que ser uma fita de LED muito boa pra não estragar com a umidade do banheiro. O sexto modelo que eu trago aqui pra vocês é o rebaixo de gesso em ilha. A ilha é como se fosse mais ou menos uma sanca invertida. Você deixa um quadrado como se fosse suspenso ali no teto. Só que você não tem o buraco em volta. E aí parece que é um pedaço flutuando ali. Aí você pode colocar uma fita de LED e pode colocar alguns pendentes nele. Fica super legal. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que ele é. E a última dica que eu trago aqui pra vocês, que dá pra ser aplicada em qualquer rebaixo de gesso que você vai fazer, é o cortineiro. Eu acho que o cortineiro, ele é muito bonito e ele dá uma ênfase muito legal pra sua cortina. Ele é um corte que é feito ali aonde vai a cortina, na região da cortina. E ele tem mais ou menos uns 20 centímetros, 15 a 20 centímetros de profundidade. E ele tem um quartinho lá em cima pra você colocar uma fita de LED. E essa fita de LED dá uma iluminada ali na sua cortina e fica muito legal. E ele serve também pra esconder varão de cortina, pra esconder os trilhos da cortina. E dá um acabamento diferenciado. Eu acho que fica muito bonito e muito elegante. Então se você for fazer um rebaixo de gesso aí da sua casa, não deixa de fazer um cortineiro. Essas foram as minhas dicas de hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não deixa de dar um curtir e se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente e não perder nenhum conteúdo nosso aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Se você pretende fazer algum desses tipos de gesso na sua casa. Ou até mesmo se você já tem algum e quer dar uma renovada aí. Se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, robocarolespriceinteriores. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.